E as escolas que serão utilizadas nas eleições deste ano já estão à disposição da Justiça Eleitoral. Por isso, as aulas foram suspensas. Em Rio Preto, funcionários do cartório eleitoral já começaram a transportar as urnas e as cabines. Ao todo, os eleitores de Rio Preto terão 120 locais de votação, a maioria em escolas municipais. Por isso, os funcionários da Justiça Eleitoral ainda terão muito trabalho pela frente para deixar tudo pronto até domingo.